Olá, meus amados! Hoje é dia 29 de outubro e estamos juntos aqui, firmes e fortes, no nosso diário espiritual da fé, caminhando com este livrinho, 30 minutos para mudar o seu dia do Márcio Mendes e aprendendo um pouco mais sobre esta caminhada de fé, sobre esta abertura que o nosso coração precisa ter para que Deus possa agir e sobre a importância da oração. Hoje está na página 36, ele nos disse o seguinte, não há nada na vida da gente que não possa ser transformado em motivo de oração e pelo qual Deus não fale conosco. Então você pode fazer do seu dia uma oração, tudo o que você for fazer, fazendo o bem feito, pedindo a presença do Senhor ali junto com você, isso se torna uma oração. Jesus gastou a vida dele para nos ensinar este segredo. Aliás, esse é o caminho infalível que ele usa para curar e libertar cada pessoa. Que caminho? Mostrar para as pessoas que Deus está próximo, mostrar que a salvação está cercando a sua vida nas coisas simples do dia a dia, Mostrar que tudo o que uma pessoa faz, se o fizer de maneira santa, pode se converter em uma trajetória de cura e libertação, que vai levá-la a ser feliz neste mundo e ajudá-la a alcançar a salvação. Então olha a palavra assim, que me chama a atenção aqui, Deus está próximo de você nas coisas simples do dia a dia. Ali, no seu ambiente de trabalho, dentro da sua família, limpando a casa, lavando roupa, fazendo faxina, cuidando do seu trabalho, atendendo os seus clientes, fazendo os seus relatórios, ali, Deus está ali com você, nas coisas simples do seu dia a dia. E quem nos ensina também a fazer disso tudo uma oração, é Santa Teresinha do menino Jesus. Ela dizia que quando a gente faz as coisas simples, por menores que sejam, mas fazendo com muito amor, isso se torna para nós caminho de santidade. E como é bonito, quando a gente consegue enxergar Deus ali nos pequenos detalhes, em tudo que a gente está fazendo, Ele está conosco sempre, em tudo, todos os dias. E isso pode nos ajudar a alcançar a nossa trajetória de salvação. Isso pode nos ajudar a trazer felicidade, pode ser uma fonte de felicidade para nós, porque realizar a palavra do Senhor na nossa vida é fonte de felicidade. É o que nos torna próximos de Deus. Por mais difícil que seja a situação, por mais que você esteja sofrendo, você pode oferecer o seu sofrimento, oferecer pequenos sacrifícios de amor. E isso vai te ajudar no caminho de santificação também. Então, nós podemos agora encerrar com uma oração, pedindo o Senhor que nos ajude a entender a vontade dEle para a nossa vida e a fazer das pequenas coisas do dia a dia do nosso cotidiano, uma oração ao Senhor. Pai querido, nós nos colocamos diante de Ti, nos Teus braços de Pai, este Pai amoroso, este Pai que faz questão de dizer o quanto nos ama, através do Seu Filho pregado na cruz por nós. O Seu amor por nós é sem limites, ó meu Deus, e nós Te agradecemos por isso. Ajudai-nos a encontrar-te nas pequenas coisas do dia a dia, nos pequenos detalhes da vida, no sorriso de um filho, no olhar de um pai, numa planta, num prato de comida saboroso, em tudo que nós formos fazer neste dia. Porque estamos cercados pelo Teu Espírito Santo por todos os lados e este Espírito Santo nos traz a Sua presença e nos garante que somos amados a todo o tempo. Só precisamos nos abrir, só precisamos abrir o nosso coração e a nossa alma para acolher este amor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso reino entre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.